Tá pronto já. Fala galera do Pick and Roll, novidade aqui. Agora eu sempre vou gravar um vídeo falando sobre o melhor basquete do mundo. E quando eu tava conversando com o Ulisses, né, dessa ideia, eu tava esperando acontecer alguma coisa pra estrear o vídeo. E aí eu falei, pô, tem que esperar um grande jogo, e nada melhor do que essas grandes atuações do Kobe, pra eu falar do que eu entendo de melhor. Lakers e Kobe Bryant. Você tá aí acompanhando o site do Pick and Roll? Sabe o que que é isso? Pick and Roll é muito simples. Aquela jogada em que o Amador pega a bola, alguém vem e bloqueia ele, ele passa, usa o bloqueio do pivô, normalmente pivô, e aí ele roll pro pivô, e aí jogada imortalizada por Stockton e Maloney. Agora que eu já dei a minha aula do que que é Pick and Roll, você entrava no site e nem sabia o que que era, agora a gente vai falar do melhor basquete do mundo. Kobe Bryant, 33 anos, fazendo 48 pontos, fazendo 40 pontos, fazendo 39 pontos, as três melhores marcas da temporada. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele ficou re da vida e não ser considerado o melhor. Uma análise da ESPN, antes da temporada começar, considerava o astro do Lakers como o sétimo, atenção, sétimo melhor jogador de basquete do mundo, ou seja, sétimo melhor jogador de basquete da NBA. Botavam Kevin Durant, LeBron James, Dirk Nowitzki, e aí o cara foi lá, anotou 48 pontos. Primeira coisa que ele respondeu quando perguntaram, ele é nada mal pro sétimo melhor. Claramente tá querendo provar pra ele mesmo, que tá passando por um divórcio, e pra todo mundo que ele é o melhor jogador. Aliás, o Kobe, quando tem problemas no relacionamento, joga muito, né? Quando ele foi acusado de estuprar aquela camareira, que depois retirou as queixas, porque viu que ela não poderia ganhar o processo, tava querendo ganhar dinheiro, ele jogava pra caramba. Acho que, vira e mexe, ele tem que arrumar uma namoradinha, uma amante, alguma coisa. Quem sabe ele não melhora as suas atuações. O Lakers vai bem na temporada, mas não é um dos melhores times. É um dos times que tá se ajustando. A verdade é que essa temporada curta, com 66 jogos, com back-to-back-to-back, isto é, todos os times jogando uma vez na temporada, três vezes seguidas, engana muito. Você vê o Indiana lá em cima, você vê o Philadelphia. São times que eu, pelo menos, não acredito como candidatos a título. Mas que hoje, se você olhar a classificação, estão muito bem. No momento que eu faço essa gravação, é lá um jogo depois do Golden State ficar fazendo o hack a Howard. O que é isso? É quando o Orlando pegava a bola, eles iam lá, faziam falta no Dwight Howard, pra ele errar o lance livre, e ver como é que o jogo acontece. E aí o Dwight Howard arremessou 39 lances livres. O que eu acho disso? Eu acho ótimo que o Mark Jackson pense fora da caixa, que ele tente fazer alguma coisa diferente do que é feito normalmente. Não deu certo. Mas se der certo, ele seria um gênio. E quem sabe teria revolucionado o jogo. Revolucionado pra pior, né? Porque é um saco ver o Dwight Howard arremessando o lance livre o tempo todo. Galera, é bom ficar acostumado, porque eu vou sempre falar do melhor basquete do mundo. E quem sabe não dar um pitaco em outras coisas aqui no site do Pick and Roll Brasil. Fique sempre ligado.